Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Espero que sim, só alegria, porque hoje nós voltamos com a segunda grande expansão de Assassin's Creed Valhalla, o Cerco de Paris, e com mais uma dica de como conseguir um dos troféus, a conquistas que existem no jogo. Hoje em específico, deixa eu mostrar para vocês, a gente vai estar tentando conseguir, só falta dois troféus para que eu consiga, entre aspas, platina da DLC, não existe isso, mas enfim, concluiu 100%. E aqui, a que eu quero mostrar para vocês é essa, acariciar bichanos. Faça carinho em todos os gatos de Evré, lá da expansão O Cerco de Paris. Nós estamos aqui na região de Evré, vamos lá, aqui, e daqui de cima eu já vi um gatinho lá embaixo. A região, aparentemente, é bem pequenininha, então eu acho que vai ser algo não tão difícil, né? Eu não sei nem quantos gatos são, mas bora lá, mano, uma conquista diferente, vamos fazer. Já peço para vocês que deixem aqui o like matadeiro de vocês, que muito auxilia o trabalho que eu faço. Se ainda não foram inscritos, se inscreva e vamos que vamos. Daqui de cima, já dá para ver um chaninho lá embaixo, olha lá. Olha lá, está lá embaixo. Vamos pegar ele primeiro. Vamos fazer carinho no chaninho. É sério, eu não faço ideia de quantos são, mano. Olha. Dá para fazer carinho? Não, não dá para interagir. Dá para interagir? Será que tem que abaixar, mano? E o Evo faz carinho por conta? Acho que não, né? Mano, só ali tinha dois chaninhos. Olha, mais um aqui. Aê. Ah, meninão bonito. Olha que lindo, velho. Nossa, eu gosto demais de gato, velho. Você é doido. Ó, um já foi. Por que esses dois não se mexem, mano? Vamos, gatinho. Carinho. Você eu já fiz. De novo? Tá bom. Vamos fazer carinho de novo, meu Deus do céu. Que bonitinho. Bonitinho, velho. Vamos lá, você. Quer carinho também? Você eu não fiz carinho. Carinho do tio Liu. Gotoso. Ó, você também. Não ganhou carinho ainda. Mano, como é que eu ativo, mano, o carinho nesses gatos? Ó, tem três aqui, mano. Ó, só esse aqui que eu consigo fazer. Por que esses daqui não? Opa, apareceu. Ah, molecão. Vem cá. Aê. Beleza. E agora falta você, mano. E aí? Vem. Carinho. Carinha do tio Liu. Aê. Aê, meninão. Três. Três já foram. Vamos procurar por mais chaninho. Tem um chaninho aí, tio? Opa, opa. Miao, miau, 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 miau. Quem que foi? É você? Pronto. Tem que ir. Devo estar repetindo todos os gatos, mas sei lá. Se eu for achando. Dá uma olhada dentro das casas. É um troféu diferente, né? Opa. Você tá vindo atrás de mim, né, fi? Mas você vai jogando dois carinhas. Sem vergonha. Vamos ver. Onde tem mais chaninho? Aqui não. Nada. Dá uma olhada aqui por trás. Tem um gatinho aí? Evré é bem pequenininho, viu, pessoal? Então, acho que, como eu falei pra vocês, não deve ser difícil, não. A menos tem algum gato dentro da casa, essas coisas. A gente vai ter que andar a casa por casa, mas... Olhando meio que assim, deixa eu ver. Oh, desculpa, moça. Foi mal. Não era essa a ideia. Só vim roubar um pouquinho aqui. Já tô indo embora. Tem um gatinho? Não. Mano, a galera, mano, tá se batendo. Você é doido, povo doido. Opa. Tem gatinho aí, mano? Nada. Ó, tem mais um gatinho aqui. Mas acho que são os mesmos, caras. Mas se for aparecendo... Ah, não. Isso aqui é outro. Dessa cor aqui, eu não lembro se eu fiz. Pronto. Foi cinco, veio já, né? Mas a questão, eu não sei se foram cinco gatos diferentes. Oi, meninão. Oi. Vamos ganhar carinho? Pronto, 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 pronto. Já ganhou? Ele é bem atrás, mano. Que daorinha. Algum gatinho? Caraca, mano. Os gatos, aparentemente, ficam todos aqui, né? Tem gatinho aí, mano? Gatinho na taberna. Tem algum gatinho? Aparentemente, não tem gatinho. Vamos dar uma olhada aqui fora. Gatinho? Sem gatinho. Ah, galera, desculpa, tá? Eu não mostrei pra vocês Evré, ó. Evré no mapa, fica aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É Evreux. É Evré. Beleza? Beleza. Caraca, mano. Eu devo estar fazendo carinho nos mesmos gatos aqui umas 30 V. Mas sei lá, acho que a ideia é essa. Uma hora eu vou acabar fazendo em todo mundo. Ó, você deve ser o gatinho que eu já fiz. Sei lá. Sei lá. Sei lá. Olha lá, ó. Um monte de gatinho. Ih, tem até esse gatinho invisível aqui, pessoal. Eita, pega. Tá, tem dois gatinhos atrás de mim, hein? Olha lá. Lá pra cima, será que tem gatinho? Caraca, bro, olha. Eu achei que ia ser bem fácil isso aqui, viu? Tem gatinho na igreja? Tem gatinho aí, Madre? Não. Não tem gatinho. Gatinho aqui fora. Caraca, irmão. Porra, mano. Fiz carinho umas 10 V já. Deve ter algum gap que tá escondido em algum lugar, velho. O pior é que isso aqui não acha eles, tá ligado? Vamos olhando, mano. Nada. Vixe, cara. Será que vai dar ruim? Nada de gatinho. Começar a entrar nas casas, mano. Ó, um gatinho. Ah, moleque. Pronto. Era você que tava faltando, né, gatinho? Levanta aí. Aí, ó. Tá aí. Era o gatinho que tava faltando. Acariciar bichanos. Tá aí, mano. Agora vocês já tão vendo a dica, né? Olha lá. Ah, mano. Que bonitinho. Aí já apareceu um monte agora. Eita, nóis. Tá aí, mano. Só chegar e fazer carinho nos gatinhos. Deixa eu pegar aqui. Já era. Com isso, praticamente, fiz todos os troféus. Falta só um. Que é o mais chato, né? Que é concluir todos os territórios. Mas tá aqui, ó. Olha lá. Acariciar bichanos tá na mão, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham entendido como é que faz. Comenta aí. Bora lá. Entregar amor pra esses bichinhos. Que só nos trazem alegria todos os dias também. Só quem tem gato sabe como é que é, né? Vai lá. Faz carinho no bichano. Beleza? Aproveita e faz no seu bichano aí em casa também. Custa nada. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like se vocês não deixaram. E a gente vai se falando, beleza? Siga o link nas redes sociais. E, principalmente, lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram pra participar de sorteios. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí Amém.